Não para de crescer o número de denúncias que a gente tem sobre essas casas de apostas online que estão destruindo, destruindo a vida de milhões de brasileiros. Põe na tela a matéria do Estadão, por favor, produção, que hoje, assim, choca a gente porque mostra que uma das bets que patrocina acho que são cinco dos 20 clubes da segunda divisão brasileira, é uma das maiores do Brasil, tá? É a Bet 7K. Olha a matéria que o Estadão traz hoje. Bet, uma aposta de risco. Uma das maiores bets do Brasil ensina a engajar apostadores até com chat GPT. Empresa não comentou... A enganar. A enganar, o que eu falei? Engajar, você falou, enganar. A enganar, tá. A enganar apostadores... Pô, pode esquecer. Pior, engajar já era ruim, né? E eu vou falar porque é ruim, por causa daquela carta das apostas. Mas enganar é pior ainda. Até com chat GPT. Empresa não comentou. Põe aqui os trechinhos que eu separei para vocês. Primeiro, uma aposta de risco. A Bet 7K, uma das principais casas de apostas brasileiras, oferece um curso para capacitação de parceiros que ensina a enganar apostadores que ensina a enganar apostadores até usando o chat GPT, a inteligência artificial, para enganar os outros. Procurada, a empresa não se manifestou. Mas o site onde estava hospedado o curso foi retirado do ar após o pedido de explicações da reportagem. Só que a reportagem malandra foi antes ver o que os caras ensinavam. Com cerca de 90 milhões de acessos por mês, 90 milhões de acessos por mês, no site oficial, a Bet 7K patrocina cinco dos 20 clubes da Série B do Brasileiro e patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei. A gente mostrou ontem, o site de prostituição patrocina os jogos, os amistosos da Seleção Brasileira. Aqui a gente está vendo Confederação Brasileira de Vôlei. Aquilo que era para ser o futuro que a gente imagina de uma geração. Vamos fazer vôlei, vamos fazer basquete, vamos olhar para os nossos ídolos e fazer melhor. O que esses caras estão ensinando? Vício! É isso que eles estão ensinando. Destruindo vida. Vergonha a Confederação Brasileira de Vôlei. Olha por que você contribuiu a Confederação Brasileira de Vôlei. Enquanto isso, tudo que a gente vê de ex-dirigente está rico para caramba. Todos. com os seus impérios. Os que estavam na Confederação Brasileira de Vôlei, de basquete, de tênis, de tudo que é esporte. Rico, de futebol, então, não se fala. O volume de visitas coloca essa bet entre as dez mais populares do Brasil, segundo o SimilarWeb, um serviço de monitoramento de tráfego. Deslize para entender o caso. Eu peguei dois prints do carrossel para vocês entenderem. para atrair novos apostadores, essa empresa, a BetK, para jogos virtuais como do Tigrinho e do Aviãozinho, esse ano novo eu não conhecia, por favor, não conheçam. A Bet7K oferece curso para capacitação de parceiros que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores. que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores. Eu não sei se a produção tem, se não tem aqui, o print de ontem que eu botei da carta, que eu sublinhei. Deixa eu ver se vocês têm. Se vocês não tiverem, eu mando para vocês que eu queria parar aqui para mostrar qual foi a carta aberta na ação. A carta... Vou mandar para vocês agora para a gente comparar uma coisa com a outra. Carta aberta na ação das Betis ontem está aqui, pronto. Mandei para vocês. A associação das Betis que sentiu que o bicho está pegando, que depois da campanha do ICL, o Brasil está acordando para essa pandemia que está destruindo milhões de vidas. Ela escreveu uma carta ontem dizendo que não é nada disso e que eles não estão destruindo a vida de brasileiros. Olha o que ela escreve. Sendo total... Que elas são totalmente contrárias a quaisquer ferramentas ou peças de divulgação que induzam o apostador a um comportamento compulsível ou a promessa de dinheiro fácil. Elas disseram, e eu falei ontem, picaretas, mentirosas. Põe agora o que a gente viu na reportagem do Estadão. Volta aqui a reportagem do Estadão depois de ver isso aqui, que é importante. Aqui. A Betis Etical oferece curso para capacitação de parceiros que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores. Cadê que iria contra a promessa de dinheiro fácil? Se ele forja ganhador driblar regras de anúncios em redes sociais, montar perfis de falsos experts e até usar o chat GPT para aprimorar promessas de ganhos com jogos de azar. Põe o próximo, por favor. O treinamento é oferecido dentro do programa da Betis Etical para afiliados. A reportagem do Estadão assistiu aos 55 vídeos. Eles transmitem a mensagem de que é possível conseguir a liberdade financeira ao dinheiro fácil, gente. Só atraindo outros jogadores. Em um dos módulos, o vídeo mostra como forjar uma conversa no WhatsApp em que o interlocutor comemora a vitória no jogo e recebe um pagamento. Qual a palavra que mais tem na reportagem? Forjar. Forjar, forjar, forjar. É assim, é falso do começo ao fim. É picaretagem do começo ao fim. Agora, qual a pergunta que a gente tem que fazer? Essa faz isso mesmo. Você tem dúvida que as outras fazem igual? Aí, eu li uma mensagem ontem que é a mensagem do que o ministro da Fazenda Haddad falou ontem. Que está certo no que ele falou, mas põe a mensagem. Aqui, a matéria. Está aqui no CL Notícias de hoje. Apostas viram problema social grave. Finalmente reconheceram. Salve Instituto Conhecimento Liberta. Salve essa comunidade. Porque ninguém falava. Ninguém falava. Agora, que bom que Globo está falando, Estadão está falando, porque chegou num ponto que virou o assunto. Aí, quando vira o assunto, eles têm que falar para ganhar. Porque senão, perde a audiência. Senão, perde a audiência. Assumiram que é um grande problema social. Maravilhoso. Maravilhoso. Governo fará pente fino. Olha só. Haddad diz que empresas não cadastradas serão suspensas pelo Ministério e defende regras sobre publicidade e endividamento. Sabe o que eu acho engraçado? Essa história de que as empresas que estão ilegais, elas não vão poder operar a partir de tal dia. Irmão, você não está ilegal? O que você está fazendo operando? E a pergunta que mais importa de todas, para mim, de todas, é a seguinte. A gente viu aqui, na Bet7K, que esses caras mandaram forjar um monte de coisa pela reportagem do Estadão. Isso significa que um monte, um monte de gente no Brasil, pessoas mais novas, mais velhas, pessoas pobres, a maioria, de classe média, um monte de gente perdeu a vida, perdeu muito dinheiro, destruiu a família. A pergunta é o seguinte. Esses caras já ganharam bilhões de reais. Só a gente fazer a conta. Se no ano passado as pessoas perderam 25 bilhões de reais, irmão, dinheiro não some no céu. Se os caras perderam 25 bilhões de reais, alguém ganhou 25 bilhões de reais. Mas, o quanto esse dinheiro aplicado rende? 25 bilhões de reais por ano no Brasil rende mais ou menos 3 bilhões de reais. Então, esses caras ganharam no mínimo uns 30 bilhões de reais. Que é mais verba do que tem para qualquer coisa no Brasil. Pode escolher qualquer coisa. Qualquer coisa. A pergunta é esse dinheiro vai ficar com eles? Porque essa que é a pergunta que importa. Não adianta chegar e falar a partir de agora não pode mais roubar. Mas pode continuar funcionando. É isso? A partir de agora não rouba mais? e tudo que roubou. Vai dar uma de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo que chegou para a galera que roubou terra e falou a partir de agora não pode mais roubar terra. E quem roubou pode comprar as terras que roubou com 90% de desconto. É assim? Essas bets tinham que ter uma grande ação coletiva para entrar na justiça com tudo e pedir de volta cada centavo desses bilhões de reais. É claro que quando acontecer isso aí começa um monte de proposta tentadora para juízes para juízas para desembargadores desembargadoras para o sistema de justiça todo. Provavelmente algumas dessas conversas podem até acontecer além mar em outros países em Portugal em outros países que reúnem pessoas para discutir as chamadas teses jurídicas. São assim que são chamadas as conversas do lobby. Teses jurídicas. Mas a questão é meu irmão, minha irmã não pode esquecer o que ficou para trás. Tem que dar gancho tem que prender os caras prender os caras donos dessas empresas de apostas tem que fazer parar de funcionar não pode ter propaganda não pode ter propaganda de bete igual cigarro e o dinheiro que foi roubado não é esquece o dinheiro que foi roubado. Tem que devolver para as pessoas que foram enganadas. Quando a gente viu a reportagem da Deolane era isso ela enganava pelo que diz a reportagem dizendo que as pessoas podiam ganhar dinheiro fácil. A gente está vendo aqui as pessoas elas têm um curso para aprender a enganar. Um curso para aprender a enganar e as pessoas não vão receber o dinheiro de volta que foi roubado delas. tinha que ter uma grande ação coletiva ser um exemplo para o mundo isso e pegar de volta 25 bilhões foi ano passado. Esse ano já deve ter aí mais uns 20 bilhões. Tinha que pedir de volta 100 bilhões dessa turma. É isso mesmo. Ah, mas os caras já gastaram dinheiro então vai ficar endividado até a quinta geração. Porque fortuna nesse Brasil não passa para 10 gerações? Sem pagar imposto e vai fazendo herdeiro? Então tinha que pegar e cobrar 100 bilhões desses caras e vai pagando. Enquanto tiver geração vai pagando o crime que vocês cometeram. Crime, crime. Eu não sei se a produção tem, a gente está recebendo um monte de denúncia. A gente está recebendo um monte de denúncia de pessoas daqui do ICL. E eu escolhi essa que ela é interessante porque a gente tem uma rádio que transmite a gente há pouco tempo que é a Rádio Cantareira. Não é isso? Isso. E a gente essas audiências que a gente mostra para vocês onde a gente está na liderança no Brasil é sem contar a TV aberta que a gente está passando TV Kirimure Pop TV TVT é sem contar isso e sem contar as rádios. A audiência do ICL é muito maior. Rádio Brasil Atual Rádio Heliópolis aí o pessoal a Rádio Cantareira não deve ser muito grande não deve ser grande irmão não menospreza não porque onde a gente é transmitido tem muita gente que ouve e que faz parte dessa comunidade com a mesma força de todos e de todas as outras de todo mundo e a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte da Rádio Cantareira põe para o pessoal ouvir por favor e ouve com atenção vamos lá. Então pessoal esse ouvinte ele entrou em contato ele até disse que está acompanhando o ICL pela Rádio Cantareira todas as manhãs e o N1 aí ele estava comentando que ele tem um neto de 13 anos que assim ele falou que o menino é muito inteligente ele vai para a escola certinho e tal tem boas notas na escola mas quando chega principalmente no final de semana ele fica praticamente o dia todo viciado nesse jogo do Tigrinho aí eu até comentei com ele mas como é que ele consegue o dinheiro e tal ele falou então eu não sei eu chego a dar um trocadinho para ele e tal mas não muita coisa mas aí ele falou quando ele percebeu ele até falou para o neto olha eu não quero ver você jogando essas coisas e tal ele falou não vou mas é mó legal porque eu ganho bastante dinheiro isso aqui dá bastante de grana ou seja um jogo que teoricamente é proibido para menor de 18 anos não é cumprido beleza pessoal um abraço e esse cara vai quebrar a família dele toda como aconteceu com todo mundo porque é assim que esses caras estão fazendo para literalmente roubar o dinheiro todo das pessoas mais pobres a pergunta é 13 anos gente 13 13 anos né é uma criança não é possível 13 anos não é criança 13 anos é criança 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 a questão é ah o tigrinho vamos proibir o tigrinho e todo o dinheiro que o tigrinho roubou o que vai acontecer com as pessoas que foram roubadas por esse tigrinho fica por isso mesmo não é só proibir não é só proibir é reparar e reparar não é só devolver o que perdeu não tem que devolver e tem que ter uma multa por cima porque não é só o dinheiro que as pessoas perdem tem algumas que perdem a vida e isso infelizmente não dá para reparar e por isso a gente tem que ser tão duro porque tem muita gente perdendo a vida mas tem gente que perde a família tem gente que tem que se mudar tem gente que perde a casa como é que você repara o trauma dessas pessoas não basta o governo acordou agora atrasado pra caramba e por que acordou atrasado? porque o governo estava doido para ter arrecadação dá para arrecadar com as bets então vamos dar um gás nas bets para arrecadar com as bets aí deixou rolar vou lembrar eu não a culpa disso ter começado foi Temer e Bolsonaro a culpa disso ter continuado é do governo Lula é é só a gente ver o seguinte mais do que dobrou o número de apostas nesse governo e por que que a culpa eu falo isso com assim do mesmo jeito que eu elogio quando tem coisa positiva tem que falar com a boca cheia que esse governo tem muita culpa nessa história por que? porque tiraram a Ana Moser do Ministério dos Esportes e botaram o Fufuca para comendar essa história tiraram a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda do Haddad que é quem está tentando fazer alguma coisa que eu ainda acho muito aquém do que tem que fazer mas está começando a tentar fazer alguma coisa e meteram debaixo do Ministério dos Esportes pegaram na Caixa Econômica Federal tiraram a Maria Rita Serrano e botaram os caras do Lira então esse governo e dobrou o número de apostadoras no Brasil e a notícia ruim segundo o Instituto Locomotiva é que esse dobrar foi em cima principalmente de mulheres que passaram a apostar que são as que recebem Bolsa Família e os programas de transferência de renda que garantem as pessoas terem o que comer então gente não é o governo chegar agora ah é não ó quem for ilegal não vai poder a partir de tal data irmão quem for ilegal não pode e quem fez cometeu crimes que são todas todo mundo aí cometeu crime né porque incitou vendeu pra menor destruiu vida não sei o que promoveu vício todo mundo que fez isso tem que pagar de volta e reparar os danos que causou